Música Não consegui os dois mesmos entender... Deus te abençoe. A SIDA é só isso. Se nos livrar, nas mãos são назвado na casa e para o ônibus. No lugar, se deve alterar as mãos. Eu estou pedindo um rabo. Boa tarde! Eu tenho um lado para ver o que está aqui atual. Eu vim lá comer, né? Foi o rique-se sinta rau. Ame rique-tau na morrônia hoje na tarde. Eu vim serrame por lá, né? Eu vim lá, né? Eu vim lá? Eu vim lá. Eu vim lá. Que é a vida que a gente não tem a vida. A vida que todos nós não há. A vida que a gente não tem a vida. Que é isso, que é isso. A vida que a gente não tem a vida, As pessoas vindo, os quais é que são as ruas e as ruas na terra. Por exemplo, os quais foram crianças são as ruas. Então eu tenho algum tipo de fazer nada? Que sim. Porque a nossa casa tem aqui, todas as ruas e quais são as ruas. Com os quais são as ruas da minha vida, o que é a morrida? Então, o que é que é que é a morrida? Ainda há, a nossa família, a morrida e a morrida, a morrida do ano. Até agora, o que a morrida é, a morrida com a morrida, a morrida e a morrida. Sonatanei. Pea... Correte-mô-me-a-mai. Mô-tô-tô-mai. Cô-ngá-gá-tá-u-a-ná-hu-a-tá-hí-kan-má-tá-tú-lui. Co-ve-tá-hí-ká-e-ká-e-ká-tá-lá-ba-o. Há-pí-tá-lá-ng. Sonatanei-tá-ná. Mena danpá-má-ká-gá-tá-tá-u-aki. Misalatanei-ten-teá-má-tá-lá-hat-u-má-tá matríbairí-ká-má. 電-teil-teá-lá-tá-tú-má-tá-ká-tá-má. Mááá-tá-pí-ká-i-ká-má. Páááááá-hátá-tá-záá-sí-ká-tá-tá-pí. Máááá-tá-mááá-tá-dá-máá-tá-ná- túi-tá-má-tá. Obrigado. 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 Amelian. Amém. 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 Amém.